A conta de Trump na justiça está ficando cara, muito cara. A pergunta que começa a ser feita é, o ex-presidente terá dinheiro para arcar com tudo? No fim de janeiro, Donald Trump foi condenado pela justiça de Nova York a pagar 83,3 milhões de dólares a E. Jean Carroll por difamação. O ex-presidente já tinha sido condenado no ano passado a pagar 5 milhões de dólares em um caso de abuso sexual movido pela escritora. Esse mês, Trump foi condenado de novo aqui em Nova York, dessa vez em um caso de fraude. O republicano terá que pagar 354 milhões de dólares por inflar o próprio patrimônio na busca de empréstimos mais vantajosos. Além da multa, o juiz ordenou que ele pagasse mais 100 milhões em juros, que seguem correndo e custam 84 mil dólares por dia. Esses são números muito incomuns e muito grandes. Essa não é uma situação normal. Mas no caso de fraude de Nova York, o juiz constatou que Trump se envolveu em uma fraude massiva por muitos anos. E no caso de Jean Carroll, dois júris concluíram que ele abusou sexualmente dela e que depois a difamou, custando milhões a ela em danos. Então, esses não são números comuns. Mas as situações não são situações comuns. O ex-presidente nem sequer tem o dinheiro necessário para arcar com os valores que ultrapassam meio bilhão de dólares. Pelo menos, não de forma imediata. Segundo a revista Forbes, que retirou Trump da lista dos homens mais ricos dos Estados Unidos, o ex-presidente tem um patrimônio avaliado em 2,6 bilhões de dólares. Mas os ativos líquidos, aqueles que podem ser rapidamente transformados em dinheiro, não passam de 400 milhões. A defesa de Donald Trump já afirmou que irá recorrer de ambas as decisões. Mas mesmo para recorrer, ele deve entregar o valor das multas à justiça. Se ele for apelar, ele tem que dar um certo valor para a corte, para garantir que se ele perdeu, o dinheiro está lá. Então ele precisa depositar dinheiro na corte ou arrumar um banco ou um terceiro que deposite o valor no nome dele. E se um banco depositar o dinheiro por ele, o banco vai querer uma garantia. Uma garantia, no caso, é um bem, como um prédio ou uma empresa. Algo que sirva como um seguro de que aquele valor será pago. Letitia James, procuradora-geral de Nova York, já ameaçou. Se Trump não pagar a multa, ela pedirá a execução na justiça com a desapropriação de um prédio de Trump em Wall Street como forma de garantir o pagamento. Mas não para por aí. Trump também se defende de 91 acusações em quatro casos criminais diferentes. Cada um deles é uma pequena fortuna em advogados. Trump gastou dezenas de milhões de dólares em taxas legais. Registros de campanha mostram que em 2023 ele gastou mais de 50 milhões de dólares em contas legais. E isso é só 2023. A gente não sabe o que vai acontecer esse ano, em 2024. E ele também gastou dinheiro em 2022. Eu não ficaria surpreso se acabasse sendo mais de 100 milhões de dólares quando isso acabar. Para arcar com parte desses custos, Trump vem usando dinheiro de doações de campanha. A lei nos Estados Unidos é pouco clara sobre se ele pode ou não fazer isso. Outra forma de levantar dinheiro vem sendo a venda de itens personalizados, como camisas e canecas que estampam a foto do dia em que o ex-presidente foi fechado em Atlanta. Mais recentemente, Trump lançou uma linha de tênis que custam 399 dólares cada e que rapidamente esgotaram. Ele pode usar qualquer dinheiro à sua disposição para pagar suas contas legais. Eu não sei se ele consegue fazer dinheiro suficiente vendendo esses produtos para pagar essas contas. Mas Trump parece ter outro plano em mente. A Truth Social, rede social criada pelo republicano após ser banido do Twitter, será colocada em oferta pública na Bolsa. A parte dele nessa empresa, se não perder o valor, poderia render bilhões de dólares. Essa é uma fonte mais provável de dinheiro para os seus problemas legais do que a venda de camisetas e canecas e outros produtos. No meio de todo esse caos, Trump pode ao menos dormir tranquilo em relação aos casos criminais. Segundo o advogado David Latt, ele provavelmente não receberá multas milionárias em nenhum deles. Se você roubar dinheiro de pessoas, você pode ser obrigado a pagá-las de volta se você for considerado culpado. Roubar uma eleição, porém, não é algo que a gente precifica. Pedro Paiva, de Nova Iorque, para a TV 247.